Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ministro Paulo Guedes e a sua possível permanência ou demissão do governo Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que se comenta, muito se comenta na atualidade, um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. No momento atual, muito se fala sobre a possível demissão do ministro Paulo Guedes, ou então a sua permanência, porque se setores da imprensa, sobre a maneira daqueles que fazem uma posição ao governo, sugerem uma possível saída do ministro, ele próprio garante que permanece. E permanece em circunstâncias muito específicas. Isso, claro, de que ele vai sair, já faz tempo que se especula. Inclusive, praticamente desde que o atual governo começou, em janeiro de 2019, nos primeiros dias já se falava sobre um possível rompimento entre o presidente e o ministro da economia. Há alguns dias, pela primeira vez, o ministro Paulo Guedes decidiu falar sobre o assunto. E é preciso também que se ressalte que o Paulo Guedes é uma espécie de persona não grata para a oposição. Porque se a economia, apesar de todos os reveses, apesar de todas as dificuldades impostas pelo momento que a sociedade brasileira e mundial está passando, ela continua firme, então realmente os opositores só têm a especular o contrário e pedir pela demissão do ministro. Mas ele disse que permanece e somente sairia em caso de perder a confiança do presidente. A afirmação foi feita da seguinte maneira. Tenho noção de compromisso enquanto puder ser útil e gozar da confiança do presidente da república. Se o presidente não confiar em meu trabalho, sou demissível em 30 segundos. Se eu estiver conseguindo ajudar o Brasil fazendo as coisas que acredito, devo continuar. Ofensa não me tira daqui. Nem o medo, o combate, o vento, a chuva. Foi o que ele afirmou. Guedes, ele denuncia a existência de piratas privados, querendo a todo custo arruinar o governo. E também disse a seguinte frase. Piratas privados estão colocando boato no jornal todo dia, dizendo que o ministro vai cair, ministro brigou com o presidente, presidente brigou com o ministro. Tem político que quer contribuir com o futuro do Brasil, mas tem um pedaço que é o pântano. E aí ele faz uma crítica ao Congresso Nacional. Essa afirmação, ou essas afirmações, foram feitas durante uma gravação para o podcast do youtuber Tiago Nigro, do canal Primo Rico. E o ministro, ele foi mais firme, mais enfático nas suas críticas ao Congresso Nacional. A maioria esmagadora do Congresso é reformista, quer mudanças, quer melhorar a situação do Brasil. Mas tem meia dúzia, meia dúzia por cento, foi o termo que ele utilizou exatamente, que está querendo atribuir outro rumo para o país, que está com maus desígnios, enfatizou o ministro. Bom, diante dessas afirmações do próprio ministro Paulo Guedes, pode-se imaginar que ele fica, pelo menos por enquanto. Mas as especulações, infelizmente estas, continuam. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.